Está aí, tendo a honra de estar aqui ao lado do Geleia, do motocrupo Bicho Veio, ele é de São Paulo, ali é a esposa Natália, mas ele e o motocrupo é lá do Rio Grande do Sul, né? É, com a cidade Soledade, Soledade, está aqui em Aracaju, mais tarde a gente vai dar um passeio lá no Motopapo, e para quem não sabe aí, o Geleia já tem uma média de uns 500 mil quilômetros rodados, sete países da América do Sul, e o Brasil ele já rodou os estados todos sete vezes, só não o Amapá, mas o restante ele já rodou sete vezes, e hoje aqui, mês de novembro de 2020, prestigiando mais uma vez o estado sergipano. E aí, Geleia, o que você diz aí da turma de Sergipe? Irmão, a gente está, todo ano a gente está aqui para o Sergipe, pessoal do KCLA, então a honra grande a gente está aqui em Aracaju, tem o Bonfrentas, tem o Damião, tem o Valfran, tem uma galera muito boa aqui, Bené, a gente está sempre em contato com esse pessoal, né? É, Aracaju para a gente é um diferencial muito grande, o povo aqui é bem receptivo, bem amigo, é uma família que a gente tem aqui, então todos os anos a gente volta para rever essa família, esse ano já é a segunda vez que a gente passa por aqui, né? E pretende voltar, ano que vem a gente vai estar de volta, em fevereiro, março, a gente vai estar por aqui de novo, vamos terminar aí a América do Sul, né? Que nós fizemos sete países, faltou Chile, Equador e Colômbia, esse ano provavelmente a gente vai terminar, e o Amapá que a gente fez só uma vez, a gente pretende voltar ao Amapá esse ano pela segunda vez. E os outros estados a gente já fez mais de seis, sete, oito, teve quatro estados aí, que a gente fez dez, doze meses, entendeu? E nesses cinco anos a gente não sabe a quilometragem exato, mas pelo ônibus da moto dá uma média de 450 mil, 500 mil. E na nossa vida de motocicleta toda, de 94 para cá, a gente deve liberar, não tem ideia também, mais ali 650, 700 mil quilômetros rodados. Porque uma coisa que a gente fala, é que a gente não traduz nossas viagens em quilômetros nem locais, a gente traduz em pessoas. Se você perguntar para mim quantos irmãos a gente conheceu na estrada, aí eu sei falar direitinho aonde, quem, quando. Mas quilômetros e locais, para a gente é muito complicado, porque a gente não se liga muito nisso. Um abraço aí a galera, tudo de bom. E o Geleia não é motociclista só de asfalto não, ele também enfrenta aí estrada de barro, já fez a Transamazônica seis vezes, né Geleia? É, a gente fez a Transamazônica toda quatro vezes, e agora a quinta vez a gente fez a parte de terra só. Porque assim, o asfalto já ficou bem cômodo, então a gente fez a de terra. Já 319, a gente já fizemos ela 13 vezes, né? E provavelmente a gente vai fazer 14, 15, até que o asfalto chegue. E depois que o asfalto chegar, aí a gente diminui um pouco a frequência. Porque o nosso intuito é quanto pior melhor, desde que não ofereça risco para a nossa vida. Mas o sofrimento faz parte da viagem, a gente procura umas estradas ruins para sofrer um pouco, para descobrir que a gente também somos seres humanos e sofremos. E os locais que você passou no Brasil, qual é que você indica mais para quem realmente gosta de aventura de moto? Serra do Rio do Racho, Transamazônica, me diz aí os locais que você mais indica para o povo. Ó, é... Viagem de moto é muito pessoal, né? É... Talvez uma coisa para mim é excepcional, para outros não é tão excepcional. Eu hoje, eu falo, quem quer saber o que é uma viagem de moto na minha idade, vai para a Transamazônica. A Transamazônica hoje é a Rota Meia-Meia do Brasil. Então vem gente do mundo todo fazer a Transamazônica. E o povo brasileiro, poucos vão fazer a Transamazônica. Então é uma rodovia que está na lista de asfaltar, depois que asfaltar vai virar uma rodovia teoricamente comum. E hoje ela te oferece uma dificuldade bem grande, ela tem 1.800 quilômetros de terra, o total dela é 4.300 e poucos quilômetros, né? E a terceira ou a quarta maior do Brasil, se não me engano. Então, quem quer um desafio muito grande, vá na Transamazônica. E lá, por Transamazônica, tem a Alter do Chão, que foi eleita as praias de água doce mais bonita do mundo. É considerado o Caribe brasileiro. E pouca gente no Brasil conhece a Alter do Chão, fica do lado de Santarém. Exato. É isso aí, gente. Mais tarde, o Geleia vai estar lá no nosso motopapo aqui em Aracaju. Valeu, galera. Um abraço. Quem quiser ver o Geleia, dar uma abraço em Geleia, esteja hoje a partir de 19 horas no motopapo em Aracaju. É isso aí. Valeu, um abraço. Estamos aqui com o apoio de Raimundo dos Petinhos. Olha o bonitão aí, olha. Raimundo dos Petinhos. Com certeza, pessoal. Aqui é um pequeno clube da sede do KCLA. E conto aí com a presença de vocês aqui no nosso clube também. Elogiando. E esse bacana, cara legal aí, esse Geleia aí, que já teve aqui umas três ou quatro vezes na minha casa. A gente sempre agradece a visita dele. Viu? Valeu. Um abraço aí pra ele, boa sorte. Pra ele aí nos traços aí. É isso aí, Raimundo. Valeu.